Em um mundo de criatividade, foi assim que os visitantes e participantes da Mostra Tech se sentiram durante os dois dias da feira em Novo Hamburgo. A 34ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, organizada pela Fundação Liberato, reuniu 755 projetos, feitos por mais de 2 mil estudantes de 21 países. São alunos pesquisadores do ensino técnico, do ensino fundamental e do ensino infantil. Esses alunos buscam em 13 áreas do conhecimento mostrar alguma coisa que eles aprenderam em sala de aula e que eles conseguem descobrir uma solução do problema. Nos estandes, não faltaram exemplos de empenho dos alunos em encontrar respostas para os problemas das suas regiões. Esse grupo, de uma escola técnica de Itaquara, criou uma alternativa para revestimentos internos feitos a partir de resíduos da indústria calçadista. A gente utilizou dois materiais que a gente pegou nas indústrias, que foi o couro rachado e o pó de couro. E a gente fez uma massa à base desses dois materiais, cola PVA e fungicida, que é para que o tijolo não crie fundos. Estar na nossa estratégia é uma grande oportunidade para a gente, para a gente poder melhorar o nosso projeto e também concretizar os nossos objetivos de levar esse projeto adiante. Já esses estudantes de São Leopoldo projetaram uma solução multidisciplinar para um problema da área da saúde. O nosso projeto consiste em uma cadeira de rodas que reclina e eleva até o tamanho da cama. Dessa maneira, a gente consegue fazer uma locomoção muito mais fácil do cadeirante, da cadeira de rodas para o leito. Então, a gente chegou no projeto a partir de visualização dos problemas da sociedade. Ocorreram casos nas famílias dos integrantes do grupo e também nas pesquisas de campo feitas em asilos em São Leopoldo. Em uma escola agrícola de Palmeira das Missões, região onde se destaca o plantio da soja, esses alunos trabalham em uma nova possibilidade para uma grande dificuldade enfrentada pelos produtores. A gente desenvolveu o projeto Controle Alternativo com Café Arábica contra a Ferrugem Asiática da Soja. Uma alternativa para fazer o controle, o produtor utiliza moléculas químicas, ou seja, os agrotóxicos. Só que isso é altamente agressivo ao meio ambiente e à saúde humana. Novas alternativas têm que surgir. E essa seria uma nova alternativa para suprir essa demanda, sendo essa uma alternativa mais sustentável. A gente pode ver as grandes culturas de cada país. Muita gente vem com os trajes típicos, demonstra a cultura. Alguns trabalhos que a gente sai por aí conhecer, que é algo esplêndido, magnífico. E essa troca entre cultura e ideias é algo que todos eles vão levar junto na bagagem. Mostra Tech é um lugar muito grande e também a gente do Brasil é muito boa, muito agradável e solidária. Nos ajuda a aprender e também a conhecer mais sobre a cultura do Brasil. Eu acho que Mostra Tech é uma maravilha e uma experiência maravilhosa para todos os alunos. Eu gostei de Mostra Tech e agradeço. Eu só quero dizer obrigado por essa situação, essa experiência.